É fake, phony, fake. Eu turno na TV, abroço as notícias e vejo histórias de caos. Olha que não me entendi, pode ter sido potencializada por ONGs, porque eles perderam o grano. Um. Algumas dessas coisas são realmente abusos, não é? Eu literalmente estou tão exaustada. O que você está fazendo? Eu estou tendo sexo 500 vezes a dia. E agora eu estou aqui para uma pressa oportunidade. Não, não há pressa. O que você está dizendo? O que você está dizendo? Quem são esses pessoas? São eles. Vamos fazer a publicação política mais transparente. 3H Re-Haul, abo ái, 5H 6h 11. Soba, abo ái, abo ái. Isso significa que o risco de um no deal resta de raio. Obviamente, isso foi provado a ser um relatório falso. Eu tenho algumas outras influencers, pessoas que eu realmente olho para, e eles me ajudam a mostrar vocês coisas que ninguém conhece. Como dare você! Viva o Senhor! Viva o Senhor! Ei! Daphne Caruana Galicia. Caruana Galicia. Tilt quando a bomba explodiu. Connected to the... ORDER! O que é isso? O que é isso? O que é isso?